No próximo dia 30 de outubro acontece uma audiência pública na Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia, município localizado a 100 quilômetros de Marabá. O objetivo da audiência é debater uma solução para a escola Lício Solheiro. O estabelecimento de ensino fica no centro de Brejo Grande e está completamente abandonado, como mostram as imagens que foram enviadas por celular por pessoas que integram a comunidade escolar. Pelas imagens é possível ver, por exemplo, que o local que seria uma quadra de esportes está completamente abandonado. O aspecto de abandono se espraia por toda a escola. O teto de um dos prédios corre o risco de desabamento e as imagens mostram também que as colunas de sustentação estão podres, também correndo risco de desabar. Além disso, o que seria um laboratório está abandonado e as salas de aula, pelo que as imagens mostram, com o aspecto de abandono também, estão funcionando, mesmo dessa forma, colocando os alunos em situação completamente insalubre. Nós conversamos com Cleverson Lima, presidente da Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor, que também encabeça a luta pela reforma da escola. A gente está com essa escola em estado de risco de desabamento. A gente tem ali situações insalubres para que os profissionais da educação consigam realmente capacitar os alunos, transmitir o conhecimento que é esperado. Infelizmente, é uma situação que causa indignação à maioria das pessoas que conhecem o lugar. E nós entramos em contato com a diretoria regional de ensino de Marabá, que é responsável por Brejo Grande do Araguaia, que nos informou que somente neste semestre foram feitas duas visitas técnicas à escola e que na semana que vem, uma outra equipe da Seduc vai visitar o local e o objetivo é colocar a escola Lício Solheiro como prioridade nas obras do governo do estado. Com imagens de Diego Costa, de Marabá, Chagas Filho, para a TV Correio.